E hoje é dia de transformação no Sempre Bem. Nossa, gente, eu adoro. E olha que bacana, a gente vai mudar o visual e dar um up na autoestima de um homem. É isso mesmo, já tô super curiosa pra conferir essa matéria. Pode soltar, produção? Você tá curiosa e nós também, viu Bruna? Dizem por aí que o Vitor anda meio desleixado, viu? Vitor, e aí, o que aconteceu? Ladini, vou ser sério contigo. Eu nunca fui muito vaidoso na minha vida, não. Inclusive, até minha namorada reclama bastante. Mas tô no final de curso agora, faço direito. E chega num momento de monografia ou AB, eu fico muito aperreado e não consigo cuidar de mim mesmo. E eu necessito realmente de vir no salão e fazer uma transformação urgente, até pela minha namorada, que ela reclama bastante. Então a vaidade acabou ficando em segundo plano? Com certeza. Estudos, trabalhos, estágios, eu acabei deixando a vaidade totalmente de lado. Já percebemos que ele não ousa muito. Ele é mais básico, ele tem um cuidado, só que ele se mostrou um pouco desleixado, um pouco descuidado, desrespeito à aparência dele. Então, o cabelo tava um pouco cheio, as pontas não estavam legais, a barba precisava fazer o design, voltar a marcação. Quando eu me olho no espelho, eu sinto uma grande... eu não gosto muito da minha sobrancelha, que eu acho ela um pouco grossa. E a barba, que eu tenho uma preguiça danada de fazer, de todo dia dar uma limpeza nela, uma modelagem. Espero realmente mudar aqui o meu estilo e que a minha namorada goste, né? Então o foco é agradar a... A Nissa. Será que ela vai gostar? Será que a gente vai descobrir? Espero que sim. A nossa proposta foi manter o corte dele, entretanto, nós fizemos toda... Nas laterais, utilizamos a máquina, baixamos um pouco para igualar todas as laterais e em cima a gente trabalhou também com a tesoura para manter o perfil também dele, para que ele também chegasse no resultado, que ele gostasse, sentisse bem. Por mais que ele já tivesse a barba, nós fizemos toda a marcação nas laterais, né? Embaixo também na barba e procuramos baixar mais as laterais e deixar um pouco mais protuberante aqui na frente para dar uma alongada no rosto. A questão da sobrancelha, da manutenção, não tem nada a ver com, ah, não, fazer ou deixar ela arqueada ou dar uma... afinar a sobrancelha. Não, nada mais é do que uma limpeza. Por fim, nós levamos o Vitor para a podologia. Enquanto ele faz o serviço de podologia, nós também levamos uma manicure para fazer as mãos dele. E depois de passar um dia inteirinho aqui na barbearia, chegou a hora de conhecer o novo Vitor. Vem para cá, Vitor. Um novo homem. Felizmente acabou, viu? Mas sim, com sensação incrível. Não só o final é incrível, como todo procedimento. E tudo para mim aqui foi novidade, tanto em relação à barba. Eu nunca tinha feito barba no salão. Fiz sem fazer em casa, nunca ficava tão legal como o resultado que saiu hoje. A podologia, incrível. Nunca tinha me preocupado com os cuidados com os pés. A manicure, sensacional. Os cuidados, nossa, nem estou reconhecendo as minhas unhas. E a sobrancelha também foi, para mim, foi a grande mudança. Dá uma dozinha, mas vale a pena demais, viu? É rapidinho e fica um resultado sensacional. Dá uma leveza para o meu rosto. Eu tenho certeza que a minha namorada vai gostar bastante. Então, já que a opinião da namorada do Vitor era tão importante, resolvemos fazer uma surpresinha. Oi, Anissa. Oi. Eu queria te apresentar o novo Vitor. Vem cá. Olha só. De namorado novo. Gostou? Gostei. O que você está achando dele? Olha, quando ele me falou que ia participar, eu fiquei com medo. Sabia. Fiquei meio assim, porque ele sempre faz o mesmo corte e tal. Tradicional. Gostei. Aprovado. Anissa, então, para finalizar, deixe uma mensagem para o seu novo namorado. Olha, eu gostei muito. Aproveito. Vou ficar mais apaixonada ainda agora. Maravilha, então, a missão cumprida, Vitor.